Fala, pessoal! Olha, não sei se você já está sabendo da maior oportunidade do ano do mundo dos concursos públicos de 2023, o concurso público dos TREs unificados, tá? Eu aqui vou trazer nesse vídeo para você um norte, um direcionamento, principalmente para você que não sabe por onde começar, não sabe exatamente o que fazer para conquistar a aprovação nessa mega oportunidade que é esse concurso público dos TREs unificados. Então, ó, já vai curtindo esse vídeo, já se inscreve aqui no canal se realmente você quer mais e mais informações desse concurso público dos TREs unificados. Para quem não me conhece, eu sou o professor Fábio Silva, até um tempo atrás eu vendia flores para minha mãe em sinal de trânsito e a aprovação no concurso público de tribunal mudou a minha vida e eu tenho certeza que vai mudar a tua vida também. Olha só, gente, já está na proposta orçamentária do ano de 2023, tá? A realização de concurso público para a justiça eleitoral. E aí a justiça eleitoral, em vez de cada TRE estadual, cada tribunal regional eleitoral realizar o seu concurso, a justiça eleitoral está pretendendo fazer um concurso nacional, um concurso unificado, tá? Mas cada TRE, cada estado, cada estado tem que manifestar interesse em participar desse concurso público na forma unificada, tá? E isso é uma boa economia para a justiça eleitoral estadual, né? Para o TRE de cada um dos estados é magnífico, porque aquele TRE estadual ele já não vai gastar dinheiro para fazer o seu concurso, ele basta ele aderir ao concurso público da forma unificada. Nesse exato momento aqui, tá? Nesse exato momento que eu tenho de informação, todos os estados até agora pretendem fazer seu concurso na forma unificada, tá? O único que já informou que não pretende fazer é o Distrito Federal. Ah, professor Fábio, então não vai ter concurso público aqui para o Distrito Federal? Vamos lá. Um, vai ter vaga nesse concurso unificado para o Tribunal Superior Eleitoral. Tribunal Superior Eleitoral, a sede é em Brasília, então vai ter vagas para Brasília. E o TRE do Distrito Federal, já que ele não quer participar do concurso na forma unificada, ele vai participar, ele vai fazer o seu concurso isolado. Então, provavelmente vamos ter um concurso público TRE Distrito Federal. Os cargos são dois, tá? É o cargo de técnico do judiciário nível médio e o cargo de analista, que é para qualquer área de formação. Então, são dois cargos apenas, nível médio é o técnico, analista, qualquer área de formação, tá? Muito bem, eu trouxe aqui para vocês, tá? Eu tenho aqui para vocês as disciplinas para você que pretende fazer esse concurso público do TRE Unificado. Tá, Fábio, por onde que eu começo? O que que realmente eu já tenho que focar? Provavelmente você, que já tem nível superior, vai também poder fazer para nível médio. E uma pessoa de nível médio, eu até aconselho você também se inscrever lá para o cargo de nível superior, mas te mete logo num curso desses de tecnólogo, que são aceitos, né? Esses cursos de tecnólogo são considerados cursos de ensino superior. Então, o ideal é todo mundo fazer os dois cargos, analista e técnico. E para esses dois cargos, eu vou trazer aqui as dez disciplinas que você já tem que iniciar na tua preparação. São elas, vou colocar aqui na tela. Prepara o print, hein? Prepara o print. Português, informática, raciocínio lógico, direito constitucional, direito administrativo, o Estatuto dos Servidores Federais, que é a Lei 8.112, tá? O Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá? Isso é até uma determinação do Conselho Nacional de Justiça, colocar aí o Estatuto da Deficiência em todos os concursos públicos do Poder Judiciário, Arquivologia, Regimento Interno, né? Que é o Regimento Interno da Justiça Eleitoral. E Direito Eleitoral, tá? Direito Eleitoral, provavelmente, vai ser a disciplina com a maior quantidade de questões. Assim, praticamente 60% da prova vai ser Direito Eleitoral. Pelas informações que eu tenho, vai ser um concurso público até muito parecido com o que a gente está vendo aí no concurso do INSS. Então, o INSS, Direito Previdenciário, envolveu 70 questões. Então, mais de 50% da prova foi só Direito Previdenciário. A mesma coisa vai ser para esse concurso público da Justiça Eleitoral dos TREs Unificados, tá? Então, Fábio, beleza. Eu já tenho essas 10 disciplinas. O que você me aconselha? Vou te dar aqui um norte, tá? Você vai pegar 3 disciplinas dessas, tá? E você vai dividir elas por semana. Então, tipo assim, segunda-feira, você vai pegar ali, né? Estudar português, informática e sociológico. Aí, na terça-feira, você pode pegar Constitucional, Administrativo e Estatuto de Servidores. Na quarta-feira, Estatuto da Pessoa com Deficiência, Arquivologia e Direito Eleitoral. Praticamente ali, ó, em 3 dias, você seguindo esse ciclo, né? Esse ciclo, 3 dias, a cada 3 dias você começa tudo de novo. A cada 3 dias começa tudo de novo. Você montando esse ciclo de estudos, essa rotina de estudos, de forma bem tranquila, de forma cadenciada. Eu colocaria 45 minutos para cada uma dessas disciplinas. Então, por exemplo, no primeiro ciclo, 45 minutos para português, 45 minutos para informática, 45 minutos para raciocínio lógico, tá? Eu coloco 45 minutos, a 50 minutos, porque eu gosto de passar muito para os meus alunos, tá? Mentorados, o método Pomodoro, né? Onde você coloca ali um foco total dentro daquele quantidade de tempo e aí você tem um tempinho para descanso, tá? Pesquisas do método Pomodoro, elas conseguem comprovar que uma pessoa que estuda 3 horas direto, tá? Ela não consegue assimilar as informações como uma pessoa que estuda pausado, estuda de forma pausada. Então, 45 minutos, 50 minutos direto de uma disciplina, estudando ela ali, pausa de 10 minutos. Mais 45 minutos, a 50 minutos, pausa de 10 minutos. Mais de 45 minutos, né? Ou 50 minutos, pausa de 10 minutos. Ali, essa pessoa fazendo essas pausas, tá? Eu garanto para você que você vai ter muito mais aprendizado, muito mais entendimento do assunto do que uma pessoa que ficou 3 horas praticamente direto sem pausa, tá? Mas, gente, bora fazer o seguinte? Bora fazer o seguinte? Eu sei que muita gente não sabe por onde começar, está com muita dúvida sobre esse concurso público do INSS. Logo abaixo aqui desse vídeo, se você chegou até aqui, logo abaixo aqui desse vídeo tem um link para você baixar um e-book TRE Unificado. Esse e-book traz todas as informações sobre esse concurso público do TRE, tá? Esse link está logo abaixo aqui desse vídeo, aqui na descrição e também no primeiro comentário. Clica lá, se cadastra, que você já vai receber já no teu e-mail esse e-book que eu preparei especialmente para você. E se você gostou do e-book, gostou aqui do vídeo, comenta aqui, comenta aqui o que você achou aqui desse vídeo para eu realmente trazer mais e mais informações para você sobre esse concurso público da Justiça Eleitoral, dos TREs Unificados, a maior oportunidade do ano do mundo dos concursos públicos de 2023. Tenho certeza absoluta que vai ser esse concurso da Justiça Eleitoral. Meu, muito obrigado e vamos juntos! Um, dois!